Não se fala em outra coisa, meus amigos. A Microsoft provou por A mais B que realmente tem grana para comprar quem eles quiserem. Hashtag aí, Microsoft patrocina nós ou compra nós, enfim. Ok. Beleza, guerreiros. Eu sou o William Roth e hoje eu vou trazer para vocês aqui tudo sobre essa loucura que aconteceu aí nos últimos dias. Absolutamente sem ninguém esperar, a Microsoft foi lá e comprou a Activision assim como quem não quer nada, né? Eu vou trazer aqui a minha opinião para vocês sobre isso. Vou explicar também o porquê que a Microsoft não vai transformar o COD num exclusivo de Xbox. Então confere o vídeo aí até o final para poder entender, se vai entender direitinho o argumento e tal. Não vai sair comentando sem antes ver o vídeo não, pelo amor de Deus. Beleza? Confere aí. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Caso seja novo por aqui, evidentemente, né? Se você curte jogos como Metal Gear, Splinter Cell, Ghost Recon, Sniper Elite, enfim, jogos nesse estilo aí, então você está no local exato. Beleza? Porque nesse canal aqui você vai encontrar absolutamente todas as informações sobre esse estilo de jogo, além de vídeos aí de opinião como esse aqui. Beleza? Vamos que vamos. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Então, senhores, como vocês já devem estar sabendo aí, não é segredo para ninguém, foi bem divulgado aí na mídia, logicamente, né? A Microsoft abriu os cofres e comprou aí a Activision Blizzard por quase 70 bilhões. Bilhões, cara. É muito dinheiro. Essa transação, ela está muito além do que a gente está acostumado a ver em relação ao mundo dos games. Para você ter uma ideia, 70 bilhões foi o valor que a Disney, por exemplo, pagou pela Fox, só para ter ali os direitos dos X-Men, né? Vocês devem lembrar disso, né? Então, é uma transação que está muito além do mundo dos games. É uma coisa que pega todo o mundo do entretenimento. É uma coisa realmente muito grande. Só lembrando que a própria Microsoft já tinha comprado a ZeniMax Media, que é uma outra gigante do mundo dos games, por 7.5 bilhões, que já é uma grana absurda, só que perto desses 70 bilhões aí parece quase nada, né? Parece troco de pão. Então, não é à toa que o pessoal realmente comenta aí que a Microsoft tem grana infinita. É o que parece mesmo, né? Os caras têm um hack aí de grana infinita. Mas, enfim, agora que eu já dei uma contextualizada aqui na situação, vamos para o assunto central desse vídeo aqui, que é o futuro do COD. Será que ele vai se tornar realmente exclusivo do Xbox depois dessa compra aí? E aí não tem segredo aqui, né? Como você já deve ter visto aí no título, na thumb e tudo mais, eu acho que não, ok? E eu tenho vários motivos para poder achar isso. Eu não estou dizendo isso só por achismo mesmo. Tem alguns motivos que embasam aí essa minha teoria. E o primeiro deles é o investimento. A Microsoft fez um investimento muito alto. Logo, eles precisam recuperar essa grana. E certamente vão, sim, recuperar a médio prazo se eles mantiverem as coisas como estão hoje, ok? Tanto para os jogos que já foram lançados, que inclusive até já divulgaram que nada vai mudar, beleza? Mas isso também tem que permanecer para os jogos futuros dessas franquias, ok? E aí eu estou falando aqui tanto do COD, falando do Diablo também, enfim, outras franquias grandes aí que sempre foram multiplataforma e que precisam continuar sendo multiplataforma para que eles possam continuar ganhando da mesma forma, né? O PS4, ele vendeu mais de 100 milhões de unidades. E o PS5, ele também já está abrindo aí grande vantagem nas vendas. Então, né? Isso mesmo com a falta de consoles no mercado. Tem isso também, né? Se tivessem consoles à vontade aí, com certeza estaria vendendo mais ainda. Então a Microsoft simplesmente retirar essas franquias das plataformas da Sony ia significar aí uma perda de receita absurda. Coisa gigantesca mesmo. Sem falar que nas plataformas da Sony não tem Game Pass, né? Ou seja, todos os jogos, eles são vendidos a preço cheio. E a grana das microtransações? Eu nem falei sobre isso, mas imagina, cara, é uma grana na casa dos bilhões. A Microsoft, com certeza, não vai jogar toda essa grana no lixo. Ia ser uma burrice gigantesca. Lógico que eles não vão fazer isso. Quando eu comecei a falar aqui o porquê que o COD não viraria exclusivo Xbox, falando aqui nas comunidades, nos grupos aqui dos quais eu faço parte, O primeiro argumento que o pessoal que vem pra tentar fazer um contraponto, né? O primeiro argumento que aparece é exatamente esse de que a Microsoft já anunciou que os games da Bethesda, eles seriam exclusivos e, portanto, eles fariam a mesma coisa com os games da Activision Blizzard. Inclusive, eu vi até produtores de conteúdo falando isso também. O que pra mim não faz sentido, né? Primeiro que o COD não é Elder Scrolls. A franquia de Elder Scrolls é uma franquia grande, é uma franquia sensacional, que tem muitos fãs e tudo mais, mas ela tá anos luz de distância do COD. Aí eu sinto muito quem gosta do Elder Scrolls aí, mas essa é a verdade. Tirar o COD das plataformas Playstation seria um tiro no pé, um tiro no pé histórico, assim, sabe? A exclusividade de jogos, ela realmente funciona, mas ela funciona pra IPs novas ou até pra franquias menores, né? Sem muita relevância, o que não é o caso do COD, definitivamente. Aliás, se a gente for parar pra analisar, as únicas pessoas que acham que essa exclusividade seria boa e que ela faz algum sentido, são só esses caras, os fanáticos, né? Aquelas pessoas que não conseguem analisar direito os fatos. Pra essas pessoas, o COD tem que virar exclusivo, porque ele quer fazer o meme dele na internet, porque ele quer zoar os amiguinhos dele que estão lá no Playstation e tal. Só que a Microsoft tá cagando pra isso, a verdade é essa. A Microsoft, ela não tá interessada na guerrinha de console, ela não tá interessada no memezinho que você vai fazer pra poder zoar o seu brother lá. Ela quer grana. E esse é o segundo motivo pelo qual a Microsoft não vai transformar COD em exclusivo. Mas aí surge aquela pergunta, né? Sempre vai surgir aquela pergunta. Por que a Microsoft ia gastar tanto dinheiro pra comprar esses estúdios pra continuar lançando jogos pra todas as plataformas? E aí eu respondo, é simples, né? Na verdade, eu já respondi, né? É a questão do dinheiro mesmo. Essa é a melhor forma de ganhar dinheiro. Manter as coisas como estão é a melhor forma de recuperar o investimento. Foi, inclusive, o que eles fizeram com o Minecraft, né? Eles compraram o estúdio, não mudou nada, continuou tudo exatamente da mesma forma. E essa foi a melhor decisão possível. Simples assim. Depois eles até lançaram o Minecraft Dungeons, que também foi multiplataforma. Eles perceberam que transformar o Minecraft num jogo exclusivo ia ser um tiro no pé. Eles iam perder muita grana. Então, continuaram deixando as coisas como estavam. Que foi a melhor decisão, realmente. Já outros estúdios, aí sim, faz sentido que eles transformem esses games em exclusivos. Como é o caso do Hellblade, por exemplo. Eles compraram a Ninja Theory e aí pegaram o Hellblade e transformaram em exclusivo. O Hellblade, ele não é exatamente uma IP nova. Já teve um outro jogo que, inclusive, foi até exclusivo da Sony. O primeiro, o Hellblade, né? E agora o segundo vai ser exclusivo da Microsoft. Aí tudo bem, né? O jogo, ele vai se desenvolver a partir disso aí. Sendo um exclusivo dentro do Xbox. Perfeito, eu sou super a favor, inclusive. Posso citar aqui, inclusive, até o próprio Starfield, que é da Bethesda também. Que, de fato, é uma IP nova e que vai ser exclusivo. Então, nesses casos, a exclusividade, ela é interessante. Porque o jogo, ele já vai nascer exclusivo e vai se desenvolver a partir daí. Ok, tudo certo. Mas é muito complexo você fazer isso com uma franquia grande. Uma franquia que já existe, que já está consolidada. E que tem um número gigantesco de fãs, inclusive, em outras plataformas. E uma outra coisa que eu, sinceramente, não boto fé nem que esse novo Elder Scrolls vai ser exclusivo da Xbox. Eu sei que já divulgaram que ele ia ser exclusivo. Mas eu pergunto a vocês aí. Quem é que acredita nessas empresas? O Elder Scrolls, ele ainda vai levar muito tempo. Não é muito tempo pra sair. Ninguém sabe nem se ele vai sair antes que o próprio GTA VI, né? Essa briguinha aí, né? Mas os dois vão ficar bem lá pra frente. E, principalmente, ninguém sabe como é que vai estar o mercado quando esses games forem lançados. Você se arrisca aí a cravar que a Microsoft não vai mudar de estratégia pra poder trazer pra todas as plataformas, dependendo de como tiver o mercado na época que esse jogo for lançado? Vale pra pensar nisso. E aí eu posso dar um excelente exemplo aqui, que é o exemplo da própria Sony. Que os caras afirmaram aí que os jogos novos, eles iam sair só pra próxima geração. No caso do God of War Ragnarok, do Horizon Forbidden West e todos os outros mais novos. E do meio pro fim, os caras mudaram de ideia. Por quê? Por uma série de situações que aconteceram e que vem acontecendo, como essa falta de consoles também, né? Influenciou nessa decisão. Mas o que eu quero dizer aqui é que esses caras, eles só pensam na grana. E eles vão ajustando as estratégias exatamente nesse sentido. Essas declarações que eles vão dando aí, né? Ao longo do desenvolvimento dos jogos, é só uma forma de manter a comunidade falando sobre o assunto, discutindo e tudo mais. Eles falam o que a comunidade quer ouvir. A verdade é essa. E aí depois, se eles tiverem que fazer algum ajuste, eles fazem, dão uma desculpinha qualquer e foda-se. A verdade é essa. Então, quando o Xbox afirma que o Elder Scrolls 6 vai ser exclusivo, ela faz exatamente a mesma coisa que a Sony fez quando afirmou que os jogos seriam exclusivos do PS5. Ou seja, é um tiro no escuro. Na verdade, eles não sabem. Esse é o planejamento hoje. Só que quando esse jogo for lançado, a verdade é que eles vão reavaliar essa decisão. E aí, se valer a pena eles lançarem como exclusivo, vai ser lançado como exclusivo. Se não, eles lançam como multiplataforma. Pode ter a mais absoluta certeza disso. Só lembrando aqui que eu não estou tomando lado nenhum. Não sou caixista. Não sou sonista também, né? Na verdade, eu acho uma grande babaquice esse negócio todo de guerra de consoles. Essa aqui é só a minha opinião sobre o tema. Beleza? Só isso. E eu quero saber também a opinião de vocês. Então, claro, de forma respeitosa, deixem aí as suas opiniões também. Eu sei que esse é um tema que envolve aí uma grande rivalidade. Então, vamos tentar manter o nível da discussão, beleza? Então, sigam-me aí nas redes sociais para poder a gente ter um contato mais rápido, né? Por lá. E se vocês quiserem ter mais informações sobre esses temas que eu trago aqui. Então, me segue aí, principalmente no Instagram e no Twitter. Que a gente tem um contato mais rápido, mais dinâmico, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.